Mariana Valente. Amanda, como guiar um time da melhor forma em um processo de mudança e adaptação, considerando a diversidade dos colaboradores? Nossa, Maria. Então, o primeiro passo ali, né, em termos de processo de mudança e adaptação, eu consideraria muito comunicar esse processo de mudança e adaptação. O que é que está acontecendo? Quais são as expectativas? O que a gente imagina que vai acontecer lá na frente enquanto companhia? O porquê desse movimento? E aí, por que eu falo isso? Porque as pessoas, e aí todos nós, inclusive eu e a Amanda também certamente faço isso, todo buraquinho de mudança ou de coisas que estão me contando no trabalho ou na vida, que eles não preenchem. Se você não me conta tudo o que está acontecendo, eu vou começar a preencher com os meus devaneios. E normalmente, os devaneios das pessoas são muito mais catastróficos e piores do que de fato é a realidade. Então, eu comunicaria a mudança e qual que é a consequência positiva, por que a gente está fazendo isso. Porque toda vez que rolar mudança, as pessoas já acham que a cabeça dela vai rolar, que ela vai embora, ela vai ser demitida, a entrega cai. Comunicação, comunicar é muito importante, é o objetivo básico. Sobre a diversidade, é o que a gente estava falando ontem, né? Pessoas diferentes vão ter necessidades diferentes. E aí, se vai ter algum aspecto específico, se é uma mudança que realmente algumas pessoas vão ter que sair da companhia, se vai ter alguma especificidade nesse caso, eu já começaria a comunicar e entender também até como a empresa pode ajudar essas pessoas. Até mesmo na pandemia isso aconteceu, teve algumas empresas que precisaram se adaptar e ajudaram seus colaboradores a conseguir outras oportunidades no mercado. Justamente porque, dada a movimentação, essas pessoas, não é que elas não fariam sentido para a companhia, né? A companhia também não ia conseguir absorvê-los. Mas a comunicação é muito importante, principalmente nesse caso de mudança. As pessoas têm uma capacidade de imaginar catástrofes muito rápido e aí isso pode afetar muito a empresa até a mudança acontecer de fato. Mas eu me comunicaria bem nesses passos. É, normalmente tem uma resistência à mudança, né? Eu gosto muito da frase, Bruno Nardon, que é uma das grandes referências nossas aqui, traz, ele fala assim, não existe crescimento na zona de conforto e nem conforto na zona de crescimento, né? Eu acho que isso é uma frase que motiva a gente a mudar, né? E aceitar as consequências da mudança, né? Desenvolvimento dói, né? Não tem... Essa é uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, assim. Desenvolvimento dói. Não tem um processo de evolução ou mudança que ele não doa, né? Você precisa repensar, precisa reconstruir, quebrar o que você tinha ali. Ah, isso é certo. Só assim dá para fazer. Gente, dá para fazer o que a gente sabe, de pelo menos umas 20 formas diferentes. É só que a gente não tem esse conhecimento, né? Mas desenvolvimento dói. Pode escrever isso aí do lado, porque quando estiver sofrendo lá, terrível, ah, tudo bem. Desenvolvimento dói, aí a gente precisa expandir a casca para caber nesse novo momento. Muito bem. E aí Obrigado.